É tudo vampiro. E aí, meu irmão, quando a história da festa agora, todo mundo pode fazer festa. Eu posso, o Veloso pode, o Canhão pode, o Souza pode, todos nós podemos. Mas aí você vai, o Daniel Alves, cadê o Daniel Alves? Pô, se vocês estavam destruídos psicologicamente, vocês não estão prontos para fazer festa. Vocês têm que respeitar o povo brasileiro. Ah, mas a política, Neto, está assim. A inclusão social, ela está no esporte, no vôlei, no basquete, no futebol deficiente visual, está no futebol feminino. Ninguém fala que a Marta é a maior goleadora do mundo. Vocês, por exemplo, que são jogadores, que se acham celebridades, vocês não brigam, a não ser o Richardson. vocês não brigaram pela vacina. Vocês não deram opinião para o povo deixar de morrer. Quem que doou seis cilindros de 50 litros para Manaus? Eu doei. Eu. Com o meu coração. Com o meu dinheiro. Aí, o que eu vi na Copa do Mundo, agora, em 2020, foi uma vergonha a gente ir para Turim ficar cinco dias e dar uma folga. Para Turim. Por que só a seleção brasileira foi para Turim? No frio. Se lá no Catar, nesse país preconceituoso, racista, uma Copa que foi comprada, uma Copa que não deveria ter, mas teve e que, para mim, a Argentina vai ser campeã. Que, por sinal, aqueles que acham, os brasileiros que acham que quem torce para a Argentina, como eu, não torce para a Argentina, para o país. Eu torço para o Messi. Eu torço para o futebol deles. Para a visão que eles têm de cantar. Eu acho ridículo o que eles falam quando eles vêm com preconceito em cima da gente. Isso está errado. Como nós também com eles. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que a Argentina fez na Copa do Mundo, nós fizemos em cinco, quatro jogos? Não! Aí, vem agora tudo que eu falei e que nós falamos aqui. É festa. É Gabriel Medina. É festa em Alphaville. É fulano. É mansão com a irmã, com o irmão, com o não sei quem. Então, vamos lá. Alguém viu o Cristiano Ronaldo fazer alguma coisa depois que perdeu? a Copa do Mundo? Alguém viu o De Bruyne? Alguém viu? Alguém viu o Mbappé comendo carninha de ouro? Salzinho de ouro? Por que o Daniel Alves não fala agora? Por que você, Tite, não vem e dá uma declaração? Uma declaração? Para a mídia brasileira? Falar, gente, eu fiz isso. Nem a pergunta que te fizeram, nem a pergunta que te fizeram, você soube responder, porque o time estava desorganizado? E o time não estava desorganizado nos cinco minutos. O time sempre foi desorganizado. Sempre foi um time desorganizado. Sempre foi um time da família. Sempre foi um time que fez o filho ser o segundo maior. No futebol, nada contra o filho. Eu não posso colocar minha mãe, meu irmão, meu filho aqui. Eu não posso fazer isso. O que eu não posso fazer é a gente, Brasil, nós brasileiros, e falo isso pelos meus filhos. Porque eu nunca vi os meus filhos estarem tão apaixonados pela seleção brasileira. Eu nunca vi. Eu nunca vi uma rádio Bandeirantes fazer a cobertura que fez. Mostrar tudo para vocês de um país de um país que é preconceituoso, que não respeita a mulher. Que, por sinal, nós somos aqui, né? Porque agora tem uma mulher sendo morta. Só que ninguém fala nada. Não é possível uma CBF ter quatro presidentes. Eu falo isso há oito anos. Eu falo isso há dez anos. Não é possível que vocês acham que tem que ter um treinador. Que treinador, irmão? Não precisa ter treinador na seleção brasileira. Tem que ter gente competente. Tem que ter presidente competente, CEO competente, assessor competente. A imprensa tem que ter um ótimo relacionamento com assessoria. Se os caras não respeitarem gato, pegam o gato e jogam o gato. Aí vocês pegam a Argentina. Os caras aí, Vinícius Júlio, a minha folga faz o que eu quero. Faz mesmo. Faz mesmo. Aí comendo carninha de ouro. Ah, Daniel Alves tirando o sarro da gente depois que ganhou da Coreia do Sul. Aí o Ronaldo Fenômeno levou todos os jogadores para jantar. Não sei se só jantaram, né? Porque em 2006 em Vegas foi uma zona. Em 2000 e Vegas vocês não sabem o que eles fizeram. Foi pior no escândalo que o Cascão vai no Bamboa. Foi pior. Sim! Em 2010 teve casa. Em 2014, uma vergonha ter Copa do Mundo e num país que não tem hospital. Num país que as pessoas não têm o que comer. E aí, jogador não é celebridade. Jogador não é herói. Jogador é ídolo. Eu sou ídolo do Corinthians e do Guarani. Veloso é ídolo do Atlético e também do Palmeiras. O Souza é ídolo do São Paulo e... CSA. CSA. O Canhão é ídolo como narrador que é o forte narrador. É isso. Não não são herói. Não não tem o que passar na frente dos outros. Agora, chega a seleção brasileira, acaba tudo, nós estamos tudo desgraçados, aí nós comenta, fala a verdade, isso, para terminar, isso que o Coutinho, o Couto da Zona 14, infelizmente machucou. Porque não, senão ele iria. O treinador do Aston Villa não quer ele. Dubar não quis. Dubar e Barcelona não quis. Mas o Tite queria. Por quê? Porque é um feudo. Tem essa vergonha de fazer matéria para que eu possa ter um bom relacionamento. Eu não quero ter bom relacionamento com ninguém. Com jogador, com ex-jogador, com CBF, com federação, com ninguém. Eu quero ter bom relacionamento aqui. E aqueles que puxam o saco, que fazem... E outra coisa, como é que o Ronaldo contrata o Matheus Vital que o Corinthians tem 85%? Aí agora vai para o Cruzeiro, ficou quatro anos lá, não joga nada, jogadorzinho, ganhou uma fortuna lá. O Corinthians não tinha dinheiro para contratar ele. O Carlos Leite que emprestou o dinheiro, tanto é que deve para o Carlos Leite. E aí ele vai para o Cruzeiro e depois o Corinthians na negociação vai receber só 50%. Mas que negócio é esse? E que o Corinthians recusou uma proposta com o Andrés de 8 mil de euros para a Roma. Alguma coisa está errada nesse mundo sujo desvast... É uma podridão. Vocês não sabem que é esse mundo sujo disso aqui. Vocês não sabem o quanto os caras ficam ricos sem fazer gol, sem fazer defesa, sem pegar um pênalti. vocês não sabem o cambada de ladrão vagabundo que tem. Vocês não têm ideia. Mas o futebol é só futebol, não é? Então se o futebol é só futebol, vamos falar só de futebol. Né? E da festa? A festa, como eles estavam destruídos psicologicamente, eles vieram fazer festa. Você acha que está certo, está errado, veloz, você que nunca foi de festa, eu fui de festa. Hoje eu não sou mais, porque eu virei caseiro, caseirinho, caseirinho, mas bem no útil, mas bem caseiro. Então, está escrito aí o negócio aí, o que está escrito aí? Eu nem enxergo. Vamos lá, estou destruído psicologicamente. Essa, com certeza, foi a derrota que mais me doeu, que mais me fez ficar paralisado durante 10 minutos. Pô, eu fiquei paralisado uns 15 anos, quando eu parei jogar bola. Gordei 40 quilos. Minha pão com verdadeira, pão com verdadeira, pão com verdadeira, coca-cola, pastel, cana de cana, e fiquei paralisado, porque eu não conseguia me movimentar tão gordo que eu fiquei. Ah, logo após cair no choro, sem parar, chorei, chorei, chorei. Vai doer por muito tempo. Quanto tempo que terminou? A copa já acabou? Não. Não, 5 dias. Acabou ainda. A copa não acabou. A copa não acabou, tá louco? A copa não acabou. Vai doer por muito tempo. Muito! Aí, infelizmente, lutamos até o fim. Disso eu tenho orgulho dos meus companheiros. Do Daniel Alves, sensacional. Muito. Porque não faltou o empenho. É, foi muito maravilhoso. E nem dedicação. Esse grupo merecia. Nós merecíamos. O Brasil merecia. Mas essa não era a vontade de Deus. Deixa eu falar, o Brasil merecia. Deus não joga a bola. Deus não suporta a bola. Deus gosta de todo mundo. Deus tem amor por todos nós. Por todos os seres humanos. Deus não estava lá. Deixa eu ler o negócio lá. Eu mandei tirar. Eu já falei 18 minutos. Não aguento mais. Ah, essa não foi a vontade de Deus. mas quem falou que Deus é argentino? Quem falou que Deus é francês? É o Papa, pelo menos. Mas é o Papa de São Lourenço. Mas não tem ninguém que joga no São Lourenço. O Papa não é Deus. Deus não, o Papa é. O Papa não é Deus. O Papa não é exatamente. É santificado. O Papa não é Deus. Mas Deus joga. Valeu todo o sacrifício. Mas que sacrifício? Para sentir de dentro, de campo, o carinho de cada um. Obrigado a todos pelo apoio com a nossa seleção. Eu não. Infelizmente, não deu. Vai doer muito. Muito tempo. cinco dias e está tendo festa, Veloso. É, não acabou a Copa ainda não. A Copa no Catar ainda está rolando e a gente vai assistir a final da televisão vendo a Argentina disputar com a França a final. E a gente não teve nem o prazer, a oportunidade de ver uma semifinal que pelo menos a gente já aguardava entre a Argentina e o Brasil. Porque o Brasil caiu nas quartas de final para a Croácia que tomou três da Argentina. Então, assim, houve muitos erros nesse período da Copa. Houve erros desde a convocação da seleção brasileira e a gente falou antes aqui não levar um jogador que sabe bater pênalti é um erro. Não levar os laterais que deveriam levar um lateral que a gente sabia que não ia jogar o Daniel foi outro erro. Quando precisou não tinha o lateral para jogar e as contusões e os problemas aconteceram pelo lado. O Daniel contra a Croácia estava no banco ele tirou o militão inverteu o Danilo fez tudo e não colocou o Daniel. Então ele sabe que a convocação não foi bem feita e todo o planejamento. Quando você erra no planejamento você não pode ter um resultado positivo durante a competição. Então foi isso que aconteceu com a nossa seleção. Mas dói muito. E agora todo mundo com o coração destroçado. Sabe que dói? Mas sabe o que é essa festa? Sabe que dói? Quatro horas da manhã você ir no metrô e o metrô não funcionar. Sabe que dói? Os trens saírem do trilho. Sabe que dói? Belo Horizonte e as pessoas estando dentro do carro e aí morrer. Sabe que dói? no Paraná dói e a seleção é pra isso. É inclusão social. É pra tudo isso. É assim que é. Veloso. Pois é. E parece que essa festa aí é pra consolar. Que festa? A festa que tá tendo em alfabida. Pô, dói muito! É pra consolar. Então vamos lá. Eu vou deixar o Souza por último. Canhão, eu não sou contra a festa. Eu sou contra a mentira. Eu sou contra querer fazer média com o CBF, média com o time, média com a imprensa. Eu sou contra isso. Que por sinal, vocês da mídia, vocês da mídia, e que tá tudo certo, cada um assiste o programa que quiser. Que por sinal, eu fui eleito pelo povo o melhor comentarista graças ao Veloso, graças ao Canhão, graças ao Souza, que tá lá. Eu sou o melhor comentarista e apresentador pelo povo. O povo votou. Tudo bem que a minha família ficou 24 horas todo mundo votando. Obrigado a minha família. Obrigado a vocês todos. Vou pagar. Vou pagar. Vai sair caro. Vou pagar. Vai sair caro. Mas vou pagar. Muito obrigado. Ali, ó, tá São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, que por sinal, parabéns ao Santos, o Dario Helman, que vai arrebentar no Santos. Eu queria te perguntar. Eu não sou contra a festa. Eu não sou contra comer pepita de ouro e aí ter... Até porque tem festa nossa amanhã. Eu sou a favor de festa. Nós vamos fazer nossa confraternização de um ano. Só que é o seguinte, a gente trabalhou arduamente. Arduamente. Vai ter porquinho lá. Aí, ó, se a gente tá que não terminou a... Não pode esperar um pouco ou tá certo tudo isso e tudo que foi feito por eles, você concorda, meu querido Canhão? O homem de Botuporão. Meu querido Crack Neto, boa tarde a todos. Graças a Deus, o mesmo Deus citado pelo Neymar, aliás, Deus, Neymar, Deus não quer que seleção perca ou seleção ganhe Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, do próprio. Vamos deixar Deus fora isso. Graças a Deus, esse programa é um programa democrático, onde a gente pode opinar sobre todos os assuntos. Todos nós aqui temos a liberdade de dizer o que a gente pensa. Errado ou certo, se o espectador concorda ou não é outra coisa. A nossa seleção, até sexta-feira, meio-dia, era a melhor do planeta. Às três da tarde já era a pior. Vamos partir desse princípio aqui. Ok, perder uma Copa do Mundo, eliminada como foi, não é para aceitar. Uma seleção do tamanho da nossa não pode sair assim, mas perdeu jogando futebol. Aliás, o Neymar fez uma boa Copa do Mundo. O Neymar foi um dos bons jogadores da seleção. A seleção perdeu para um adversário mais competente. Não adianta criar 50 chances, o goleiro pegar tudo e os caras fazerem um gol e ganharem a vaga. E depois nos pênaltes ganhar a classificação. A seleção fica pelo caminho. A seleção brasileira fez uma boa Copa do Mundo. A Argentina, que vai para a final... A seleção fez boa Copa? A Argentina... Só vou descolocar. Perdeu só para a Saldita. Pois é, na primeira rodada... Tudo bem, mas está na final. Então, como a seleção perdeu para a Camarões, não se ficava. Brasil jogou mal contra a Sérvia. Brasil jogou mais ou menos contra a Suíça. Brasil perdeu para a Camarões e jogou contra a Coreia do Sul. Ok, é o que tinha pela frente, Neto. Então... A campanha... Agora, uma seleção brasileira não chegar à final é sempre decepção. Não, mas vai fazer 24 anos. Ok, Neto. Mas onde é que foi a boa Copa? Aonde foi a boa Copa? Não foi uma boa Copa? Aonde? Ganhou de ninguém. Aonde? Não ganhou de ninguém. Não ganhou de ninguém. Ah, é? Ganhou de quem? Não fez uma boa Copa? Não, então, eu te perguntei. Fez, fez. Para mim, fez. Não, eu respeito isso. Dentro das atuações que a seleção pôde mostrar... Foi vergonhosa. Vergonhosa? Para mim, foi. Para você, Veloso. Ah, acho que quando o Brasil enfrentou um adversário... Não, deixa o Souza falar. Você não falou ainda, Souza? Não tem problema. Amanhã, vamos estar na debrecha, churrascarina, vamos falar o horário. Pode movimentar aí a gru, aí vamos embora. Souza, para você, fez boa Copa? E o que você pensa de tudo que eu falei até agora? Desculpa de não deixar você falar. Me perdoe, Souza. Me perdoe, Souza. Boa tarde a todos. Eu não vou contar, Souza. Está perdoado. Está perdoado. Olha só. Então, eu não acredito também que tenha sido uma boa Copa, porque perdeu, infelizmente perdeu, para uma seleção que foi mais capacitada do que o Brasil. Concordo que o Neymar fez uma excelente Copa do Mundo, mas assim, nós perdemos a Copa do Mundo por causa das escolhas do Tite. Tite fez escolhas erradas. Levou jogadores que não tinham condições de jogar, que não tinham condições de vestir a camisa da seleção brasileira. Isso aconteceu de contusão uma coisa incrível. É. Ninguém fala nada. Ninguém dá um depoimento para falar assim, olha, gente, vocês estão errados. Quem puxa o saco da seleção é o Ronaldo Fenômeno, os caras que estão lá pela FIFA. Peraí, vamos falar a verdade, cara. Aí, um fala, não, tem que ser o Fernando Diniz, duas Copas Paulistas. Ah, tem que ser o Rogério. Não, o Rogério Senna ainda precisa mostrar. Pô, quem tem que ser o treinador de seleção brasileira é o Abel Ferreira. O cara que vai lá e ninguém vai mandar. Mas será que aguenta? E aí, o que o Veloso falou aos dias atrás, o Tite foi com unanimidade, mandou até o... Depois entrou no sistema. Sousa? É, então, e com relação à festa, né, a declaração dele ali, ele falando que estava destruído psicologicamente. Cinco dia. Mas assim, na vida, você precisa se levantar. Você já ficou destruído psicologicamente alguma vez? Já, várias vezes, várias vezes, mas me levantei, assim como a gente precisa se levantar. Não dá para ficar chorando as coisas que passaram. O brasileiro está acostumado com isso, a gente tem que se levantar. Quem que é o auxiliar do Scaloni, que tem, que jogou a Copa do Mundo aqui no Brasil? Sabe quem? Samuel, zagueiro, Aymar, Ayala, que eu joguei com... Então, peraí, quem que é o auxiliar do Tite? O filho. Infelizmente. Nada contra o filho, nada... Não é isso, não. É o netinho entrando no campo, é a mamãe entrando no campo, é o papai entrando no campo, é o filho do Everton Ribeiro trocando a fralda. Nossa, olha só, o Everton Ribeiro sabe trocar trocar a fralda. Nesse país aqui, as pessoas não têm fralda. Nesse país aqui, as pessoas não têm OAB. As meninas, elas ficam menstruadas, elas têm que usar pano, pão. Cara, então pera um pouquinho, mas o futebol não tem nada a ver com isso. Tem sim. Tem sim, porque são eles que trocam para vocês. que são eles. A ver... que é o que é? que é o que é? E aí, que é o que é?